E depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites, teve fome, nem saia de pão viverá o homem. Bom monte, levar minha adoração e perante a Deus, mais velhão, lá no monte. Entregar os meus pedidos e com a minha alma eu vou lhe falar, lá no monte. Eu vou falar com Deus e vou ver Ele me falar, voltarei cheio de bênção, quando eu descer de lá. No monte das Oliveiras, foi que Jesus se enxorçou, foi lá no monte. Foi no monte de Carmelo que Elias triunfou, foi no monte de Caveira que a humanidade Jesus salvou. Foi no monte de Caveira que a humanidade Jesus salvou. Mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lá no monte, eu quero ver uma bomba, raios de glória em mim vai lá. Lá no monte, eu quero ver um anjo, verei arcanjo, me guardiar. Lá no monte, lá no monte, eu vou ver os anjos, irão azeite em mim derramar. Meu rosto vai estar brilhando, quando eu descer de lá. No monte das Oliveiras, foi que Jesus se enxorçou. Foi no monte de Caveira que Elias triunfou, foi no monte de Caveira que a humanidade Jesus salvou. Foi no monte de Caveira que a humanidade Jesus salvou. Ou, 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 ou. Um, vai, ou, 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 ou.